Repitam comigo Misca, musca, me queima Misca, musca, me queima Misca, musca, me queima Hoje vai ter Pantanal Ela gosta muito Vem sarra geral Sarra, sarra, sarra Passa a bunda no meu pau Sarra, sarra, sarra Passa a bunda no meu pau Sarra, sarra, sarra Passa a bunda no meu pau Vem fumar na onda Vem fumar na onda Vem fumar maconha Cê tá na piroca Vem fumar na onda Vem fumar na onda Vem fumar maconha Cê tá na piroca DJ, TK O peso tá no nome desse moleque Misca, musca, me queima Misca, musca, me queima Hoje vai ter Pantanal Ela gosta muito Vem sarra geral Sarra, sarra Sarra, passar a bunda no meu pau Sarra, sarra Sarra, passar a bunda no meu pau Sarra, sarra Sarra, passar a bunda no meu pau Sarra, sarra Sarra, passar a bunda no meu pau Vem fumar na onda Vem fumar na onda Vem fumar na coia, cê tá na pirota Vem fumar na onda Vem fumar na onda Vem fumar na coia, cê tá na pirota